Fala aí, pinguins! Tudo certinho? Confesso, eu vivo em um relacionamento difícil com o Ubuntu. Há alguns anos já eu deixei de utilizar ele no meu desktop, apesar de ele nunca ter saído da maior parte dos meus servidores, porque lá ele continua excelente. É um sistema que eu gosto muito, é um projeto que eu admiro demais, mas que nos últimos anos acabou se perdendo um pouco, especialmente ali no lado desktop, né? O que me fez não utilizar ele como um ambiente principal para as minhas atividades. Mas parece que finalmente ele está se encontrando novamente nessa edição 22.10. Mas será que é o momento certo para voltar a utilizar o Ubuntu como sistema principal? Bom, a sua resposta eu deixo com você, claro, mas a minha é complicada. Diferentemente do nosso novo apoiador, que descomplica a sua vida quando o assunto é armazenamento em nuvem. Você provavelmente já conhece e até usa diversos serviços aí de cloud, né? Tipo Google Drive, OneDrive, Dropbox, iCloud e outros, né? Assim por diante. Mas a galera do Internext é um pouco diferente. Não só eles focam em te entregar um serviço de armazenamento gratuito com até 10 GB de espaço, como eles focam muito na privacidade dos seus arquivos também. E privacidade digital é aquela coisa, né? Alguns se importam um pouco mais do que os outros, não tem um modo muito certo ou errado de pensar sobre isso, já que cada um sabe do seu nariz. Mas se você busca uma alternativa aí fora desses grandes players, os mais populares do mercado, o Internext é uma boa opção. Ele é um serviço open source, o código tá lá no GitHub, caso você queira dar uma olhada. Tem criptografia de ponta a ponta, sem você precisar configurar nada. Tem suporte a fotos também, pra você organizar a biblioteca aí de lembranças que você tem, além de arquivos tradicionais. Você pode acessar ele via web, ou você pode acessar de qualquer dispositivo, com qualquer sistema operacional, incluindo Windows, Mac e, claro, Linux, além de dispositivos móveis. Não conhecia ainda? Você pode acessar o link na descrição pra usar o Internext de 10 GB gratuitamente, e se você quiser comprar um dos planos pra ter mais armazenamento, é só usar o cupom DIOLINUX pra receber 25% de desconto. É um serviço muito legal, se você ainda não conhece, dá uma conferida. Ubuntu 22.10 Kinect Kudu. O nome é meio esquisito, me faz lembrar que eu tenho um Kinect aqui em casa, aquele do Xbox, quem sabe eu consigo fazer alguma coisa com ele a qualquer hora. No momento que eu testo o sistema, essa versão do Kinect Kudu ainda tá em beta, mas assim como aconteceu lá no vídeo do Fedora, tá naquele estágio que, geralmente, nada de novo acontece, são apenas ajustes pontuais. O novo Ubuntu tá com um visual bem agradável, vem com o Gnome 43, e por isso conta com vários benefícios que eu já tinha mostrado até no vídeo lá do Fedora 37, como o novo menu de ações rápidas, com atalhos pra você ativar e desativar o Dark Mode, o seletor de saídas de áudio, atalho pra screenshot e essas coisas todas. E você pode ativar o Dark Mode nas suas vestimentas também, com as nossas novas camisetas pretas lá na JiuStore.com.br. Temos o Nautilus com visual responsivo também, assim como a loja de apps e o painel de controle já tinham, criando essa opção aí pra você que tem tela sensível ao toque, uma tela pequena mesmo. Essa nova edição do Ubuntu tem algumas mudanças pontuais nos seus softwares básicos. Nós temos a saída do app de tarefas, que era o Gnome to do, e nós temos também a substituição do editor de textos de Edit pelo novo editor de textos do Gnome. Nós também temos o Pipewire como servidor de som padrão, o Weyland pra AMD e Intel, enquanto o Shorg ainda roda lá nas NVIDIAs. Além disso, tem aquelas atualizações de pacotes, assim no geral, repositório todo. Esse editor de textos novo, assim como alguns outros apps, como a calculadora e o calendário, já usam o Libia do Wita e o GTK4. Então, pra quem estava curioso sobre como o visual ia se parecer no Ubuntu, acho que fizeram um bom trabalho. O Libia do Wita e o GTK4 confere esses aplicativos um visual bem mais moderno. Boa parte do Ubuntu, assim como ocorre em várias outras distros Gnome, ainda não usa todos esses apps com esse novo visual padrão. Porém, o tema Yaro do Ubuntu recebeu alguns polimentos e os aplicativos parecem bem mais pertencentes, mesmo os que ainda não são feitos em Libia do Wita e GTK4. Um trabalho que me pareceu até melhor na realidade do que o Fedora nesse sentido, ou seja, é o melhor que o tema padrão do Gnome. No painel de controle nós temos duas seções que são diferentes do que nós temos no Gnome padrão. Na seção de aparência nós temos a opção de trocar em Dark Mode e Light Mode com a adição lá dos Accent Colors, pra você praticamente não precisar instalar temas pra deixar o sistema com o visual que você mais gostar, ao menos se você não é daqueles que gosta de modificar profundamente o sistema, né? E fazia muito tempo que eu não dizia isso, mas os wallpapers padrões do Ubuntu estão muito bem trabalhados nessa versão, pelo menos pro meu gosto, claro. Beleza, é relativo, mas tem técnicas artísticas bem interessantes em vários deles, que dão uma característica Ubuntu muito boa ao desktop com as cores, especialmente. Outra seção exclusiva do Ubuntu no painel de controle é o Ubuntu Desktop. Nessa seção nós temos as opções de configuração da área de trabalho e também da doc característica ali do Ubuntu, que por padrão fica do lado esquerdo da tela. A área de trabalho é ativa, com suporte a ícones, diferente do que acontece no Gnome padrão. E nós temos as opções de exibir e ocultar a pasta pessoal. Podemos também escolher onde os novos ícones vão ser alinhados e o tamanho deles por padrão. A doc pode ser ocultada, ela também pode ter um visual diferente, mais no estilo de doc flutuante mesmo, e pode ser movida para qualquer um dos lados da tela, exceto para cima. E ainda temos opções sobre que tipo de itens nós vamos exibir nessa doc, como dispositivos de rede, a lixeira, etc. Falar sobre o Ubuntu nos últimos anos é falar sobre Snaps também. E como eu comentei para vocês recentemente nesse vídeo aqui, Snaps tem os seus pontos fortes e fracos, inegavelmente. Mas as coisas estão melhorando um pouco. O principal problema de todos sendo a performance deles, sem dúvida. As pessoas reclamam de outras coisas também em relação aos Snaps, mas eu acredito que se esse detalhe for 100% corrigido, o resto, grande parte dos usuários vai relevar. E felizmente isso tem sido ajustado. O Firefox mesmo, que foi tema de muito debate em alguns lançamentos, por ser especialmente lento, por se arrastar ou abrir no Ubuntu, foi altamente otimizado pela Mozilla. Sim, pela Mozilla. Como nós podemos ver pelo comando SnapList, que nos mostra os Snaps que estão instalados no sistema, o Firefox do Ubuntu é feito pela própria Mozilla. A maior parte das distros acaba usando uma versão empacotada pelo próprio projeto de software que a Mozilla disponibiliza. E nesse processo, algumas customizações podem ser feitas às vezes. Mas no caso do Ubuntu, nós temos uma das poucas distros onde o pacote do navegador em si é feito pelo próprio desenvolvedor do navegador, nesse caso a Mozilla. E depois de mais de 1.800 revisões, aparentemente, nós temos um Firefox que funciona como esperado, ou seja, abrindo rapidamente. Eu testei alguns outros Snaps aqui também, o Spotify é instantâneo para abrir, o VLC demorou um segundinho a mais para abrir do que o Spotify na primeira execução, mas depois ficou instantâneo também. E, francamente, é de se esperar que softwares grandes e populares estejam bem otimizados ou serão bem otimizados. Mas outros, mais nichados, não necessariamente. O Notepad QQ, por exemplo, que é uma versão para Linux do Notepad Plus Plus, não funcionou. E ele era um dos softwares em destaque na loja quando eu instalei até. A Snap Store, como um todo, ainda precisa de curadoria. Softwares de qualidade vão ajudar o Ubuntu e o próprio formato Snap a serem melhores vistos pelo mercado em geral. O que, infelizmente, ainda não ajuda é o visual da Snap Store. Ela mesmo é um Snap atualmente e é feito sobre a Gnome Software, compartilhando ali alguns dos mesmos elementos e recursos, mas claramente sendo uma adaptação em cima do que o Gnome faz. Infelizmente, ela ainda é lenta e, por muitas vezes, bugada, especialmente quando nós estamos explorando categorias diferentes, ela dá umas engasgadas, realmente não é uma boa experiência. Mas tem uma luz no fim do túnel e não parece ser um trem vindo para bater de frente com o Ubuntu, felizmente. Alguns dias eu mostrei no canal de Olinux Clips a nova loja do Ubuntu feita em Flutter, que deve substituir essa atrocidade que está no sistema atualmente, apesar de ainda estar em desenvolvimento. Claramente, ela já tem um visual bem melhor que a atual e deve chegar em futuros lançamentos. E se você ainda não está ligado, o Diolinux Clips é o nosso outro canal aqui no YouTube. Se você ainda não está inscrito por lá, não perde tempo, hein? Você está deixando de acompanhar vários conteúdos muito legais. O link está aqui na descrição. A gente já tem uns quatro vídeos por semana por lá para você acompanhar. Se você ainda não assistia, provavelmente tem bastante material para você aproveitar. E tem muito material bacana para você aproveitar se você for membro aqui do canal também. Além do servidor no Discord, agora os nossos cursos e vídeos exclusivos para membros podem ser acessados aqui pelo canal de Olinux no YouTube mesmo. Dá uma olhadinha ali na homepage para você ver. E para todas as pessoas que nos apoiam sendo membros do canal, o meu muito obrigado. De toda forma, eu instalei essa nova versão do Ubuntu 22.10 no meu laptop e rodei os testes que eu costumo rodar pela curiosidade de sempre para ver como ele se comporta em relação à sua versão anterior e também a várias outras distros que eu já pude testar nesse mesmo equipamento. Esse Ubuntu novo está com o kernel 5.19, mesa 22.2, o que é excelente para quem usa hardware Intel e AMD. E para quem usa NVIDIA, o driver 515 também está presente, que é bem recente também. A gente começa pelos testes com o Blender e pode ser interessante você comparar a versão 22.10 com a versão 2204, que é uma LTS. Então, na primeira cena, nós não temos nenhum resultado tão bom quanto nós temos na edição 2204. Na segunda cena, o resultado é parecido, apesar de, tecnicamente, a distância ali ser menor. Na terceira cena, com apenas 44 pontos, vemos o nosso novo Ubuntu ficar atrás da LTS mais uma vez, mesmo com o kernel mais recente, o que é bem curioso. Mas não desanima aí com o Ubuntu 22.10 não, porque ele se redimiu no nosso teste com a UNED na Superposition, ficando em terceiro lugar, perdendo apenas para o Windows, sendo o melhor resultado de uma distro Linux nesse teste até agora, ganhando do Fedora 37 por muito pouquinho, mas ganhando. Nos testes de performance de CPU, mais uma vez, um resultado é inferior, se comparado à LTS, especialmente, tanto em single quanto em multicore. curioso, né? E aí, parece que a gente está numa gangorra, né, de resultados bons e ruins, porque no teste de performance para navegação web, com o WebBaseMark e o Firefox, nós temos agora o nosso novo líder, depois de muitos meses, deixando até o Ubuntu 22.04 LTS consideravelmente para trás. O interessante aqui é que o Firefox é um Snap, a gente sabe que ele tem toda essa questão de performance, velocidade, no entorno do formato de pacotes da Canonical, mas parece que, ao menos no Firefox, o problema foi claramente resolvido. Outro resultado surpreendente veio no teste com Counter-Strike, e a gente já está entrando aqui na parte de games, né? Ubuntu ficou em primeiro, mais uma vez, por detalhe, empate técnico ali com OpenSUSE, mas claramente uma ótima performance. Já em Shadow of the Tomb Raider, o resultado é menos significativo, e a gente volta para a gangorra lá de resultados bons e ruins, né? Mas ainda assim, razoavelmente bom. Em Universe Sandbox, um bom resultado, mais uma vez, tecnicamente nós temos aí o quarto lugar para o Ubuntu, empatado com o Mint 21 e o Big Linux, e um pouquinho acima do 2204 LTS. O Ubuntu 22.10 é uma evolução sensível em relação ao LTS que nós tivemos em abril, logo, o Ubuntu 22.04. Porém, não só por ser uma versão aí de menor tempo de suporte, ou seja, apenas nove meses, mas porque mesmo melhorando várias dessas coisas, a experiência não é tão distante assim da LTS. Então, acho que esse não é o meu momento de voltar para o Ubuntu, ao menos não no desktop. Eu gostaria de ver ainda algumas otimizações com os Snaps, a Snap Store nova, finalizada, integrada e bonitinha ali com o sistema. Acho que vai ser interessante. E até mesmo o novo instalador, que também está sendo feito em Flutter, estou curioso para ver. Como a próxima LTS só vem lá em 2024, nós teremos um ciclo de desenvolvimento, que é o que parece vai ser bem ativo para o Ubuntu, onde nós vamos ter várias novidades chegando aí para lapidar a experiência de uso no sistema. Torcemos, né? E se você quiser se aprofundar no debate sobre o Ubuntu 22.10, eu recomendo conferir o artigo que nós temos no blog sobre essa nova versão, e também o episódio completasso do Geocast dedicado a essa nova edição. Todos os links estão aqui na descrição. Com certeza a gente vai acompanhar toda essa jornada do Ubuntu por aqui, então tenha certeza de estar inscrito no canal para não perder os futuros conteúdos. Para você entender a diferença entre essa versão atual do Ubuntu e a LTS atual também, que é provavelmente aqui a maior parte das pessoas vai continuar usando, é só conferir esse vídeo aqui do lado. Até a próxima!